...desenhando na parede. Rose, não! Caio tomou o marcador da Rose. Não, não! Não, não! Rose tentou pegar o marcador de volta, mas Caio insinuou. Fica quieta, eu não vou ficar atrás. Rose começou a chorar. Caio! O que está acontecendo aqui? Fique quieta, você tem um hífice pra... ...previde pra você agir que é o meu irmão mais velho e cuidar da Rose. Você não vai ligar todo o barulho. Pensou que era muito injusto o que sua mãe estava fazendo? Eu pedi que fosse um bom e melhor que eu tinha que fazer e era ficar quieto. Era tudo culpa da Rose. Mamãe, eu estava tentando... Rose, você precisa de extensão. Ela precisa do seu cochilo. Eu já volto. Caio ficou surpreso. Porque a mamãe estava brava com ele. Ele fez o seu melhor pra ficar quieto e evitar que Rose fizesse algo de errado. Ele não queria mais ser...